Hoje eu tô drunk Sinto-me in love Não sei o que é que houve Que me deixou tão nape Ao ponto de te ver em cada city Eu descobri que o meu coração tem ritmo Tô com medo desse vício Meio da noite é míssil Passa o que é que o vizinho vai ficar chateado Hoje à noite tu vais ser minha Hoje à noite eu já não dormo sozinha Entra, apaga a luz e fecha a cortina Deixa só meter uns pés na tua vida E no fim eu só pergunto Why? Deixa, deixa-me entrar na tua life Deixa, deixa porque eu só quero me orgulhar dessa shit 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 Cor das tuas unhas não consigo ver Black on black viemos a condizer Sombras na parede a torneira a escorrer Vidro embaciado ambiente aquecer Então porquê mais conversas? Então porquê que tu stressas? Tu pensas que não mas eu consigo ver O quanto por dentro anseias pra ver essa cama ardere Deixa, deixa-me só voltar a vibe now Eu já tô high now Deixa-me só tocar em ti Que eu prometi gonna fly now Já tô no sky now E no fim eu só pergunto Why? Deixa, deixa-me entrar na tua life Deixa, deixa porque não Eu só quero me orgulhar dessa shit Eu só quero me orgulhar dessa shit Eu só quero me orgulhar dessa shit Oh no, não faz sentido ficar, não faz sentido falar Se o combinado era a noite, amor não singular Não faz sentido lembrar, não faz sentido lutar Se o combinado era a noite, amor não se encontrar Se o combinado era a noite, amor não se encontrar